Voltamos com o Ligado no Esporte ao vivo aqui na tela do SBT Interior. E olha, todas as quartas-feiras, aqui mesmo, todas as quartas-feiras nós mostramos no Ligado o quadro do desafio. E dessa vez nós preparamos uma surpresa para o Bruno Casteleto. Uma grande surpresa, aliás. Eu não avisei nada, né? Foi eu que marquei, não avisei nada a ele. E aí, antes de contar, nós vamos mostrar a reação dele quando ficou sabendo do quadro. Eu não contei nada, a gente colocou uma câmera escondida para ver a reação dele. Vamos ver. Vamos fazer as partes. Vocês estão mandando escrever na pergunta, assistindo. Pode ser. Ah, quer ver? Ah, não, não vou fazer isso, mano. Por quê? Não, não vou fazer isso, mano. Por quê? O que foi? Mano, isso aqui vai dar boa. Por quê? Sabia que era sacanagem, Pedro, é. O que é, João? Não é? De hoje. Ah, mano, isso aqui é sacanagem. Não tem, mano. Não sei fazer. Não sei se ele está assistindo a matéria. Não sei conduzir, mano. Ué, dança de salão, o que é isso? Dança de salão, vou ficar lá dançando. Você viu que ele não gostou muito de início, né? O Bruno gosta mais de futebol, ele gosta de luta, né? A gente sempre marcou desafios assim para ele. Ele sempre foi muito bem, mas eu falei, vamos preparar uma coisa diferente, né? Ele nunca foi muito de dançar, não. Foi surpreendido. Eu... Eu...